Ok. A hemoterapia, ela auxilia você na asma, na bronquite, fortalece teus anticorpos. A média do nosso anticorpo, ela está em 5%. Após eu ter aplicado nos braços, ele vai de 5% para 22%, completa esse ciclo em 8 horas, comprovado em laboratório por análise de aumento dos anticorpos. Esse agente, quando você fortalece os teus anticorpos, ele vai te dar uma vitalidade maior, ele vai te dar uma melhoria no teu sistema, como eu estou pegando aqueles agentes que criam um ambiente, que se alojam e aí você está com baixa imunidade e eles ficam alojados. E auxilia na asma, na bronquite, em algumas alergias e ao mesmo tempo em alguma debilidade. Eu aconselho muitas vezes, se você vai fazer uma cirurgia no hospital, pelo menos dois dias antes de você tomar a hemoterapia, que você vai auxiliar muito a evitar a infecção hospitalar. Qualquer informações, Zé dos Ventos, eu aplico aqui na minha casa, para quem está interessado. Eu vou na casa da pessoa também. Qualquer coisa, ligue para mim ou acesse a minha esposa, que ela pode entrar em contato. Um abraço para todos. Esse aqui é o meu Dica de Saúde de hoje. Obrigado.